Gente, vou fazer uma receitinha aqui e resolvi gravar pra vocês. Vou fazer uma broa cachambu de fubá. Eu vou usar essa xícara aqui, eu acho que ela é de 200 ml. Eu vou colocar aqui na minha vasilha uma xícara de fubá. Também vou colocar uma xícara de farinha de trigo. Aí eu vou colocar uma colher de fermento para bolo. Açúcar eu vou colocar meia xícara, vou dar uma misturadinha aqui. Ó, já misturei, ficou bem clarinho. Aí a gente vai acrescentar 3 colheres de manteiga. Vou colocar também um ovo. Agora eu vou misturar aqui. Aí depois a gente vai acrescentar o leite. Bem pouquinho, porque é só pra dar o ponto pra gente conseguir enrolar. Vou misturar aqui e depois a gente pode usar as mãos pra misturar melhor. Vou usar a mão aqui pra misturar. Bem. Ela vai ficar tipo uma farofinha seca. Daí pra dar o ponto a gente usa o leite. Já misturei, olha só como que ficou. Uma farofinha, ó. Tá vendo? Ela amassa, mas não dá pra gente fazer a bolinha. Aí eu vou acrescentar o leite bem pouquinho. Até dar o ponto. É bem aos pouquinhos mesmo, gente, pra não passar do ponto. Se acontecer de passar, você pode colocar mais fubá ou trigo. Mas joga bem aos pouquinhos que vai dar certo. Então acho que já nem vai precisar mais. E aí a gente vai colocar também a erva doce. É opcional, tá? Pra quem não gosta não precisa, mas só que dá um sabor muito bom. Se você gostar, pode colocar. Coloca aí o ponto da sua preferência. Misturar novamente. Ela não tá grudando mais na mão. Aí eu vou untar a forma e a gente vai fazer as bolinhas. Ó, já estou aqui untando a forma. E aí pode fazer as bolinhas de 50 gramas ou no olho mesmo, gente. Acho que eu vou... Não vou pesar não, tá? Agora a gente vai fazer as bolinhas. Deixa eu ver um tamanho que vai ficar bom. Porque ela vai crescer também, né? Ó. Só ir fazendo a bolinha assim. Que eu vou usar umas duas formas. Vamos lá. Vamos lá. Gente, rendeu 11, tá? Aí agora eu vou pincelar a gel em cima, pra ficar bem bonitinha depois de assada. Daí a gente vai levar pro forno a 180 graus, a 200 graus, por 20, 25 minutos. Ela vai ficar bem douradinha, né, em cima. Gente, isso daqui com um cafezinho é bom demais, hein? Uma delícia. Ó, agora eu tô aqui pincelando, então, aí eu já vou colocar pra assar. Coloquei em duas formas, deixa um espacinho bom, que elas crescem, né? Já ficou pronta as broas, olha só que linda que ficou. Ficou bem assadinha por dentro. Esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Ó, gente, ela dá essa douradinha em cima, aí por baixo ela fica bem assadinha, olha.